Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de setembro, já são meia noite e 15 mais ou menos João Caetano, meu irmão, já foi dormir e eu tô aprontando um ui Quando eu tô aqui embaixo e tô falando mais baixo, vocês já imaginam né? Alguma coisinha vem aí E é exatamente isso pessoal, eu estou aprontando uma trollagem com ele novamente aqui nesse canal Mas eu preciso contar pra vocês, essa trollagem é uma trollagem do bem Vocês acreditem ou não, hoje eu vou fazer uma trollagem do bem Não entendi foi nada Mas antes, se você quer ver se essa trollagem realmente é tão boazinha quanto parece Ela tá boazinha com a minha cara assim né Não? Tá Se você quer ver essa trollagem até o final já clica no gostei Já se inscreve aqui no meu canal, nós estamos rumo a 700 mil inscritos 700 mil inscritos É sério, muito obrigada, eu não tenho nem como agradecer, vocês são demais, sério Os melhores inscritos do mundo Então gente, eu vou contar pra vocês exatamente o plano do jeitinho que eu vou fazer Como eu falei pra vocês no início do vídeo, agora, hoje, são... Hoje é dia 7 de setembro, é mais ou menos uma meia noite 15, meia noite e meia Eu não olhei aqui no celular E amanhã é dia 8 de agosto Ah vai, 8 de agosto, ó, mês de 7 de agosto Enfim, o que importa aqui em mim é dia 8 de agosto É dia do aniversário do meu irmão Isso mesmo, dia o... Eu disse 8 de agosto Eu disse 8 de agosto, editora, eu disse 8 de agosto Dia 8 de agosto Eu acho que eu disse 8 de agosto, pessoal Tá 8 de setembro, pera, eu tô perdida Calma Pera, editora, eu disse 8 de agosto Calma Dia 8 de agosto Pera, é doido de agosto? Calma Editora, eu disse Cheira! Calma, vamos voltar de novo Vamos voltar de novo Hoje é dia 7 de setembro Amanhã é dia 8 de setembro Dia do aniversário do meu irmão É isso mesmo Ele está prestes a completar 23 aninhos Tá velho, acabado Caiu nas telas Bom, desde que a gente é criança Ele nunca Nunca, nunca, nunca Ganhou uma surpresa de aniversário E ele sempre fica planejando o aniversário dele Porque pra ele é um dia muito especial Enfim Eu não lembro muito, vou falar a verdade pra vocês Mas pra ele é muito importante É muito especial E eu entendo porque Afinal de contas, né? A gente nunca teve muita condição de comemorar Mas, o que que eu pensei? Vamos fazer uma surpresa de aniversário pra ele É isso mesmo que eu pensei, pessoal Eu vou organizar tudo Eu comprei Já, na verdade, já tá tudo organizado Eu fiz um grupo da família Chamada Surpresa do Joãozinho Ele vai me matar Porque ele não gosta de chamar ele Joãozinho Mas a família inteira chama ele Joãozinho E não dá pra chamar Chamei a família Não toda a família Porque não dá pra chamar todo mundo, né, gente? Por causa da pandemia e tal Mas eu acredito que dê umas 10 pessoas Mais ou menos Os mais próximos da família Que convivem mais com a gente E amanhã cedinho Às 10 horas da manhã Todo mundo vai estar aqui na minha casa E o que que eu fiz exatamente? Eu já comprei balão Eu já comprei bolo docinho Amanhã cedo eu vou correr lá no mercado Porque eu não podia comprar antes Senão eu iria desconfiar Mas eu vou correr lá no mercado E vou comprar carne Eu vou comprar um monte de coisa Pra gente fazer um almoço da família É alguma coisa muito simples Muito singela Mas que eu tenho certeza Que pra ele vai fazer toda a diferença Porque ele tava chateado Porque ele falou assim pra mim Paty, vamos fazer um almoço Vamos fazer alguma coisa no aniversário Eu não Nada de festa, mocinho Nada, nada E bem, no fim Eu fui lá e planejei tudo pra ele Fiz com muito amor Muito carinho Porque ele sabe que eu amo muito ele Então assim, pessoal Por favor Deixa teu like Porque eu olho em canção, gente É sério É muito fofo É muito lindo E a gente já trocou presentes Pra quem segue a gente no Instagram Já deu a primeira mão No presente que eu ganhei dele Maravilhoso O presente que ele ganhou de mim também Então se você não me segue lá no Instagram Corre lá no Instagram Porque eu posto todos os dias Vários conteúdos aqui Que é muito antecipado Coisas que acontecem na nossa vida E a gente já mostrou lá E vocês aqui ainda não sabem Então corre lá e não perde nada, tá? Tá bom, tá bom Mas então agora bora Eu vou dormir Porque eu preciso acordar cedinho E eu preciso acordar oito horas Pra receber a mulher dos doces Do bolo dos balões E dez horas da manhã Minha família tá chegando Então agora Simbora 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 Preparar essa surpresa amanhã E eu volto com vocês Amanhã Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? São exatamente Umas e vinte da manhã Eu fiquei atrasada Mas eu já estou indo no mercado Meu irmão tá aqui, ó Olha o cortinho dele Cadê? Que, que, que Olha o cortinho dele Nem isso Espera Que eu Esteja Programando Essa ideia Malésica Para conquistar o mundo Nada a ver Era pra se fazer E ficar engraçado Tá, gente? Desculpa Desculpa Já tô indo aqui agora Pro mercado Tenho que comprar as coisas Estou atrasada Porque eu tenho que vir ainda Decorar o salão Então Tá indo, pessoal Daqui a pouco eu volto Gente, tudo certinho Comprei tudo que tinha Pra comprar Agora tô indo buscar O bolo e os docinhos Faço tudo, né, gente? Tinha tudo E não tô mexendo, não Mas é isso Minha família Deve estar vindo já São nove e dez da manhã E A gente combinou Às dez horas Então Já já eles chegam E eu vou mostrar pra vocês A reação do meu irmão Tá bom? Oi Tá tudo certo Eu tô morrendo de medo De ele abrir aquela janela dele ali O bolo tá no meu Vaza daqui, vaza, vaza O pessoal tá quase chegando Família, todo mundo reunido Todo mundo aqui já Todo mundo lindo Gente, então o plano é o seguinte A gente vai subir Lá no corredor O quarto dele E a gente vai dar parabéns Eu não sei se ele vai estar de cueca Se ele vai estar pelado Eu não sei Ainda vai ver Tá bom? Então eu vou bater na porta Só que a gente vai ter que subir o corredor Muito quietinho Pra ele não escutar Tá bom? Vamos lá Eu acho que é o quarto do quarto dele Tá vendo? Ai, tá bom Eu vou bater O cabelo de cima com o bolo Shhh Shhh Oh, Deus de misericórdia Olha que coisa mais linda do mundo Que coisa mais linda do mundo Eu acho que eu acho que o publicitário Que coisa mais linda do mundo 하 stoked O que foi para o Brasil tycker que o mundial P bear Uh, we Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva o jogo! Bom dia! Já vou lá Não, pode sentar sobre a velhinha Vai ser bem agora ainda Faz o pedido É teimoso Surpresa, meu Deus do céu Ainda bem que eu não tranquei a porta Não, se você trancasse, o plano era eu bater na porta até você ir lá abrir Eu ia te encher o saco, entendeu? Pensei pra quê, menina? Daí já era Mas aí você fez o favor de deixar aberto Isso Fizemos a adiantadinha surpresa, toda a família veio Obrigado pessoal por terem vindo E vamos fazer uma almoção agora Vamos lá E você levanta e lava a cara Aê Olha só a mesinha dos doces Que lindinho Bolinho Com 23 anos Gente Eu encomenda esses docinhos de uva Que eu adoro Esses aqui de morango Esse de brigadeiro, gente Bom, mas vocês viram como é que foi Foi muito legal essa surpresa Ele realmente não imaginava Olha só o arranjo de balão que eu fiz Olha só que lindo Viu o Caetano, 23 anos João, fala pro pessoal Você ficou surpresaço real mesmo Ficou demais, velho Você não imaginava, né? Ele ficou, a relação foi muito engraçada Eu fiquei bom, eu já tava dormindo ainda Bom, gente, mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado O João vai postar um vídeo lá no canal dele também Mostrando a respeito do aniversário dele e tudo mais Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada a você que assistiu até aqui Um super beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau